Essas aqui foram minhas comprinhas na revista Quartação. Comprei o jogo de pote, de plástico, olha que lindos os detalhes. E meu jogo de jantar, que é 3, 4 prato fundo, 4 prato raso, 4 prato fundo e 4 copo. Aí eu pedi 4 revistas, né, 2 de cada, 2 dessas daqui, toda pop e 2 dessas. Nossa, tá linda a revista. Nossa, eu amei. Olha essa promoção aqui pra nós, revendedora, que bacana. As spots são muito boas de trava, são perfeitas. Depois eu faço o catá. Eu achei linda, 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 linda. Linda, linda mesmo. Espero que vocês gostem. Tenham um ótimo fim de semana pra todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.